Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Batman Arkham Knight novamente com vocês, molecada. E eu estou aqui com essa outra roupa aqui, também de DLC aqui, que é o Batman Liga da Justiça, se eu não me engano, 3000, 2000, uma coisa assim, um bagulho meio doido. Está aí vendo a DLC também essa roupa aqui, beleza? Então paramos aqui, estamos atrás da Bárbara, filha do Gordon ainda. E estamos atrás agora também do Cavaleiro de Arkham, estamos atrás dele porque ele sabe onde ela está provavelmente. E paramos aqui onde a gente vai pegar uma melhoria aqui para o Bate Fusca e vamos pegar ela agora, nesse exato momento, descendo aqui, beleza? Olha, olha, olha só, velho. Mano, que mira foi essa? O Bate Jato aí, o Bate Fusquinha 2 já está aí também. Ah, lembrando que eu também mudei no meu bate-móvel, como vocês estão vendo aí, eu coloquei o bate-móvel da série também. Senhor, localizamos uma aeronave indo em velocidade para Grand Avenue. Essa coisa fez um giro de 180 graus, registrou 12G. Eu não conheço nada capaz de fazer isso. Eu conheço, vamos lançar para ele o que significa ir na guerra. Oh, bate-foguete? É louco. O vírus de drone sobrecarrega os sistemas de identificação amigo ou inimigo dos drones da milícia. Um drone infectado irá mirar em outros drones e não no bate-móvel. Níveis mais altos de energia da arma infectarão diversos altos inimigos. Beleza. Ai, doeu. Senhor, perdi o controle de um drone. Ele está burlando os meus protocolos de controle. Mandem unidades para desertar, acabe com ele. Disparo direto no Cascavel. A blindagem aguentou. Perdemos um, senhor. Eu vou fazer um amiguinho agora. Eu vou ser de um amiguinho. Manda ver, sargento. Quero destruir aquele carro. Rescavel invadido. Eu gosto de ser que eu valer vocês aqui. Mas beleza. Minha isso aqui, então é um leão agora. Drone desativado. O Batman está mudando os protocolos de controle. Não, não. Não, não. Nada, não. Calma, calma. Já era. Já era. Olha o Batman. O meu irmão, olha. O meu irmão. O meu irmão. Ótimo. Mande ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Burdhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do terminal Hanlaf. Obrigado, Alfredo. Enquanto isso, senhor, de acordo com as leituras... o Cavaleiro de Arkham mobilizou seus primeiros tenentes... em princípios de transporte espalhados pela cidade. Estamos com um desses veículos na mira... se o senhor quiser intervir e retirá-los da batalha. Se eu quiser, não estou afim. A Zona Noturna. Seleção de missão. Vamos selecionar a missão. Mais uma missão nova aí que eu vou militando para a gente fazer. Vamos continuar na missão principal. Vamos ver o que o Aza Noturna descobriu na Northern Refrigeration. Se eu encontrar o Pinguim, vou encontrar o Cavaleiro de Arkham. De fato, o Mestre Gracion confirmou que vai encontrar o senhor no prédio... Ainda fica a Zanzando pelos telhados. Vamos lá. O que é aquela coisa? É você! Vamos! 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 A Zona Noturna Foi! Qualquer coisa que eu saí com o estilo do negócio... Não deu muito certo. É o Aza Noturna aí. Ainda fica a Zanzando pelos telhados. Não deveria ter vindo aqui. Hoje não. Qual era? Tá brincando comigo? Quando eu soube da Barbie eu... North Refrigeration. Conte tudo o que sabe. O pinguim está usando caminhões frigoríficos para levar armas para fora de Budhaven. Creio que ele esteja estocando armas bem aqui em Gotham, mas a pergunta é onde? Cobblepot é a melhor pista que temos sobre a Bárbara. Tenho que encontrar o depósito de armas. Se conseguir interceptar um dos caminhões, chegaria até lá. Se conhecesse alguém que já tem os movimentos deles mapeados... Olha, não pensou que eu viria até aqui sem um plano, né? Eu cuido disso. Precisam de você em Budhaven. Vamos lá, Bruce. Eu quero ajudar. Não pode fazer tudo sozinho. É perigoso demais. Não posso arriscar perder mais ninguém. E Budhaven, sim. Tá legal. Já entendi. Mas se quiser acompanhar aquele caminhão, vai precisar disso aqui. É um protótipo direto do laboratório. O velho Fox se superou dessa vez. Oh! A gente se vê, Bruce. Basta uma com arma. Beleza. Posso desativar as armas do inimigo com a munição sabonete. Agora do anulador. Tenho apenas três disparos. Preciso escolher bem os meus alvos. Não é o truque. Sem truques. As armas são compradas. Por que tanta desconfiança? Você não curte armas de graça. Você parece com um cara... Isso não é bom. Bandidos comuns, unidos e trabalhando juntos? A arma foi desativada. Se usar o anulador novamente, ela explodirá ao ser disparada. Atingindo o atirador e quem estiver próximo. Estou ligando com você. A gente já está trabalhando para esses malucos. Que tal eu ir primeiro? Eu lembro de quando o Pinguim contratou a gente. Ele apareceu e ofereceu um monte de dinheiro para a gente trabalhar para ele. Parecia um cara bacana. Sério? Não. Ele é um maldito maluco. Sempre gritando e falando que vai pegar o que é dele ou pegar... Agora a caixa foi eletrificada. Se alguém tentar reabastecer, levará ao choque. O que aconteceu? O equipamento foi sabotado. Hora de me apresentar. Vamos lá então, Batman. Eu nunca vi nada do tipo. Eu nunca vi nada do tipo. Batman, ele está aqui. Aí só tomei uma pau lá na minha cabeça. Vamos lá. me batei, vou matar ali, bate 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 bate, mas não, bate isso, ou o bomba Subgelever tem um ponto, eu não vou usar agora não. Agora basta um pequeno incentivo para que eles me levem até seu esconderijo. Beleza. O que é que você esqueceu? Não, não, não! É o Batman! Vamos sair fora daqui! A sutileza funciona sempre. Se eu for pelos telhados, poderei segui-los até o esconderijo de armas do Pinguim. O rastreador do veículo permanecerá ativo, inclusive através de prédios. Enquanto mantiveram o alvo em vista em dentro do alcance. O que está fazendo? Está tentando matar a gente? É o Batman! Vamos cair fora daqui! Onde a gente está indo? De volta para o depósito! Você é idiota! Isso vai levar ele direto para o Camelpot! O que eu faço então? Só continua dirigindo, talvez dê para despistar ele. Ele despistou, não está aqui não. Consegue ver ele? Eu estou dirigindo! Ok, ok, não estou vendo ele. Você acha que ele fugiu? Como é que eu vou saber? Continua procurando! Precisamos ter certeza antes de voltar! Ele vai pegar a gente! Eu sei que ele vai! Pô, não! Ele sumiu! Graças a Deus! Vamos para o esconderijo antes que ele ache a gente de novo! Vai lá para o esconderijo, pode ir! Conseguimos! Nem acredito! Dane-se o pátio! Ele não é tudo isso! Oê? Ele chegou perto mesmo com a gente nessa porcaria! Onde eles estão indo? Onde eles estão indo? Estão me seguindo aqui! Está ali embaixo! Cadê você? Alguém seguiu vocês? Pode manter em dor, mas a gente deu um jeito nisso! Ah, tá! E levaram direto para o esconderijo de armas do Pinguim! Boa! Ele disse para não atrasar! Eu não consigo entrar pela frente do negócio, né? Eu acho, né? Vamos ver! Era óbvio, né? Beleza, depois vou mostrar a entrada! É, como assim? Ficar altamente protegido esse ponto lá. Tá maluco? O que é isso? . 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 Toma, é assim que se faz, velho Cobbobot, vamos lá Que é o pinguim, tá? O que é isso aqui? Ah, louco Mano, faça isso mesmo? Os podres de ricos O cavaleiro de arca, Barbara Gordon, me diga onde eles estão Então essa era a refém, a filhinha do comissário Agora, nossa Vou quebrar todos os ossos do seu corpo, Cobbobot Pinguim Eles iam ver um velho, um tal de Sibon's Tech Eu acho que ele é dono de uma empresa farmacêutica ou algo assim Bora Não minta para mim Tá louco Eu tô pegando uma arma, velho Larga O espantalho vai te partir no meio Você já era, Batman Segurem ele, Basses Eu tenho treinado um golpe Calma Só observem Eu vou socar a cabeça dele bem no... Toma Isso é seu jeito de cuidar disso, né? Tudo bem Agradeça depois Beleza, valeu Mano, é um escombro da hora, velho A gente vai te partir no meio, passando Isso vai ser fácil demais Ó Nossa, velho Opa Me derrubou Mano, essas lutas aqui Ó Olha isso, velho Olha isso, velho Mano, que louco Ai, não me bate Ó A gente vai ser rápido Ó Ai Olha isso Nossa, velho Que louco Ai, caramba Não acabou, não Agora acabou Não podemos deixar nenhuma dessas armas chegar às ruas Esse esconderijo precisa ser destruído Bruce, você tem que me deixar ajudar Eu tinha tudo sob controle Tinha não Eu disse, preciso que volte para Bloodhaven O espantalho, as armas, tudo isso também afeta Bloodhaven Pra mim, o melhor lugar é aqui Olha, a julgar pelo número de armas que o Pinguim tem trazido para Gotham Isso não pode ser tudo Ele deve ter outros esconderijos na cidade Procure evidências aqui Isso deve nos ajudar a localizar outros caminhões frigoríficos do Pinguim Mais uma missão secundária Mas que insolente Vamos levá-lo à falência, hein? Fala sério Que sotaque é esse? Ele só faz isso pra dar medo Não era pra colocar ali, eu acho Eu tô tentando puxar o gatilho lá dentro Se puxar o gatilho, nós dois vamos explodir Normalmente eu até pagaria pra ver uma coisa assim Mas agora não temos tempo pra isso Vou atrás da Bárbara Entrarei em contato assim que acharam um dos caminhões do Pinguim Obrigado, Dick Muito obrigado Primeiro preciso trancar a porta do cofre Pra conter a explosão Ah, obrigado pela dica Eu já explodi tudo, velho Tava nem não, mano Tchau, Coringa O que é que você tá fazendo? Ô cego Valé Não me prende aqui Eu faço qualquer coisa Quer que eu lave a sua roupa? Eu amo Quer que eu ajude o alto? É só pedir Não Eu morri aí sozinho Eu não gostaria de ser aquele cara Tem que estar a uma distância segura para derronar Caramba, mas o que é que eu vou? Ok Oh, mais um troféuzinho com o papai Ah, agora não temos que ir lá em cima Alfred Descubra tudo o que puder sobre Sagnostag O magnata farmacêutico? Claro, senhor Acho que não era pra me descer, não Vamos subir Subir na montanha Sem fazer manhã Vou dar a volta por aqui Aqui Oi, Coringa Olha só o que temos aqui Uma emboscada à moda antiga Espera aí, você aqui Seu velho titio C Vai cuidar desses manés Ele foi embora Abra o fogo Atirem tudo agora Ela é doida Vai dar uma arminha ali Que bem nova Essa daqui Não tem visão Tá bom, jovem É um pouco emocional Bichinho pra vocês Tem que subir Tem que subir Sim, acabou Tem que subir aqui Exatamente Exatamente O seu logamento Fora das Não vejo O David Está sempre Vendo e verde Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo Por aqui Acabou 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 Tem as torretas Agora acabou Oi Oi O que temos Sobre Simon's Tag Vejamos Presidente da Stag Enterprises Uma empresa especializada Em pesquisa E desenvolvimento De medicina avançada Estou indo Para os dirigíveis Do Stag O espantalho Estava indo pra lá Esta é a única A chance de encontrar A Bárbara A análise de a meaça Indica que Founders Island Está coberto Pelo radar De longo alcance E pelos lança-mísseis Da milícia O batmóvel Será detectado E alvejado Assim que o senhor Atravessar a ponte Não se preocupe Alfred Irei a pé E ficarei nos telhados Encontre as plantas Dos dirigíveis Agora mesmo Boa sorte, senhor Beleza Valeu, Alfred E Beleza, moleque Cara Vamos ficando por aqui Com mais um episódio Aqui De Batman Que Knight Que está muito louco O Coringa Muito legal Fica junto com a gente Aqui Toda hora falando Com nós Na minha mente Que o bagulho é louco Mano Está muito legal A série Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá aquele like Ele favorece Se possível Se inscreva no canal Moleque Valeu Falou E fui Fui Tchau 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 Tchau